Eles Voltam, estreia de Marcelo Lordelo na direção de um longa de ficção, acompanha a garota Cris em sua jornada de retorno ao lar. Eles Voltam é uma, na verdade é uma jornada dessa personagem, a Cris, tem 12 anos, e que num dia que ela estava indo para a praia com a família, ela brigou bastante com o irmão no banco de trás, assim, e os pais resolveram deixar ela na beira da estrada. E eles ficaram esperando, considerando aquilo um castigo, sendo que os pais não voltaram. E aí o filme se constrói a partir desse retorno da Cris para casa, assim, das pessoas que ela vai conhecendo no caminho e desses mundos que vão se revelando para ela e como isso reverbera na personagem. Eu sempre vejo o filme como uma jornada pessoal de encontro ao outro. E do respeito dessa necessidade, dessa comunicação com o outro, que às vezes a gente está perdendo um pouco na contemporaneidade. Maria Luísa Tavares saiu do Festival de Brasília com o prêmio de melhor atriz. Ela interpretou a protagonista de Eles Voltam sem nunca ter atuado antes. Foi uma coisa de perceber e alimentar um talento que era nato dela, assim. Que ela compreendia quem era a Cris, ela passava pela experiência e conseguia reverter para a personagem. Para mim foi incrível que as pessoas reconheceram o esforço dela, o trabalho dela, e que, na verdade, ela acaba reverberando o trabalho da equipe inteira, assim. Filme de baixo orçamento, Eles Voltam é uma produção pernambucana, rodada durante seis semanas em diversas locações do Estado. O diretor, que também é roteirista do longa, utilizou situações realistas para construir sua narrativa. A pegada um pouco mais documental dele tem a ver com a relação e abordagem que a gente dá com a realidade dos locais que a gente está representando. Os convites que a gente fez a colaboradores que são não atores profissionais, que toparam criar esses personagens que têm a ver com a realidade deles. E da maneira que a Cris, ela lida com esses mundos, observa esses mundos, contempla esses mundos. Eu acho que o talento de Marcelo é muito de trabalhar, de criar essa relação com os atores, e, sobretudo, com equipe menor, com menos equipamento. Isso dá uma certa naturalidade e as pessoas continuam ficando mais à vontade, e aí isso acabou estando na tela, imprimindo bem, né, digamos assim. É um filme jovem que você fica muito cativado. Ele não é um filme difícil, é aquele filme... é uma experiência. Ele é um filme fácil, é um filme histórico que podia acontecer com qualquer pessoa. Eu acho que muita gente que assiste vai gostar de verdade. Então, a minha perspectiva é que o público não esqueça desse filme tão cedo. E sendo o primeiro longa, sabendo que é difícil pra caramba chegar no circuito comercial, a gente fica ainda mais feliz, assim. Então, eu acho que eles voltam hoje, começa uma trajetória nova, né, que é de salas comerciais, mas que a gente espera que seja muito positiva, porque já é muito positiva pra gente chegar até aqui. E aí O que é isso que a gente espera que existe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.